O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza fábricas de vacinas veterinárias a produzirem imunizantes contra a Covid-19 e o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Os estabelecimentos precisam cumprir todas as normas sanitárias na produção de vacina para uso humano. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e prevê ainda que a produção de vacinas contra a Covid deve ser feita em espaço físico separado da fabricação de produtos de uso veterinário.